Estou apaixonado Estou apaixonado Apaixonado por uma mulher Estou apaixonado E faço tudo o que ela quer Olha, escuta, meu anjinho Como dói meu coração Estou perdido de carinho Delirando de paixão Pois tu és a minha fada Teu sorriso enfeitiçou Minha luz inspiradora Eu quero tanto o seu amor Minha luz inspiradora Eu quero tanto o seu amor Estou apaixonado Estou apaixonado Apaixonado por uma mulher Estou apaixonado E faço tudo o que ela quer Estou apaixonado Apaixonado por uma mulher Estou apaixonado Eu faço tudo o que ela quer Quando eu sou um com meu anjo Estou sempre a te amar Você nasceu pra mim Eu nasci pra te amar Mas um homem apaixonado Por causa de uma mulher Está perdido de carinho Está perdido de carinho Sempre faz o que ela quer Estou apaixonado Estou apaixonado Apaixonado por uma mulher Estou apaixonado E faço tudo o que ela quer Estou apaixonado Estou apaixonado Apaixonado por uma mulher Estou apaixonado Eu quero tanto o seu amor Eu quero tanto o seu amor Estou apaixonado Chega Lula Estou chegando aqui Com o balanço gostoso Liberando pra vocês Chega Lula Aê Balanço gostoso Está perdido mais Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado Apaixonado por uma mulher Estou apaixonado E faço tudo o que ela quer Estou apaixonado Estou apaixonado por uma mulher Estou apaixonado e faço tudo o que ela quer Estou apaixonado Estou apaixonado por uma mulher Estou apaixonado e faço tudo o que ela quer Estou apaixonado Estou apaixonado por uma mulher Estou apaixonado e faço tudo o que ela quer E aí